Música Muito bem meus amigos das redes sociais Hoje a Endur realizou mais um pedido de providências do gabinete do vereador Fogaça Ali no bairro Ronaldo Aragão A troca de 20 lâmpadas que foi pedido através de pedido de providências E hoje está sendo executado E agora o cambio é claro E a cabeça também é o vereador Fogaça Que realizou esse trabalho Parabéns à comunidade Obrigado aí ao prefeito Hilton Chaves Ao vice Marício Carvalho Ao presidente da Endur, Gustavo Beltrame E o diretor de serviços, Eduardo Pires Por ter atendido mais esse pedido do vereador Fogaça Continuamos trabalhando em prol do nosso município Música 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 Música